Oi gente, tudo bom? Eu sou Nira Santos, cantora e baterista aqui de Recife. Para os que não me conhecem, prazer. Para os que me conhecem, oi de novo. Gente, eu tô gravando meu primeiro álbum de estúdio, Fase Terminal. Na verdade, já gravei a parte de captação de som, de instrumentos, de voz, os vocais. E eu decidi vir aqui pra partilhar com vocês o desenvolvimento desse projeto. E pra propor a vocês uma parceria, na verdade um financiamento coletivo. A minha ideia aqui é trazer você pra perto de mim. Você vai se antecipar antes que o disco chegue na loja, antes que chegue nos sites. Você vai comprar o seu disco antecipadamente. Você vai me ajudar a concluir esse trabalho. Tô aqui no estúdio Pré-Som. Foi aqui que nós fizemos a parte de gravação, de captação. E eu tô muito feliz com o resultado. Esse disco merece estar nas suas mãos, merece estar na sua casa. Só que existe aquele negócio que a gente chama de dinheiro, né? Aquele papelzinho pintado. E aí eu preciso muito da força de vocês. Porque o processo de agora é a mixagem, masterização e em seguida a prensagem, desenvolvimento de capa, reprodução. E aí sim, vamos trabalhar que o disco vai ser entregue nas lojas, nas casas. Existem cotas, existe a contribuição mínima até a máxima. E pra cada contribuição existem recompensas. Vamos? Vamos comigo nessa? Eu conto com você pra finalização do meu primeiro álbum de estúdio, Fase Terminal. Desligue os aparelhos, eu não vejo mais chances. Aperte o botão, está em suas mãos. Vamos, afinal, não era este o seu desejo, o fim. Vai, e eu, eu fico aqui. Fico com meus sonhos que eram nossos. Fico com meus planos. Fico com meu amor que era teu. E somente teu. E somente teu.